Estamos de volta aqui no Pupo TV Esportes recebendo hoje o atacante Walter. E você estava fazendo uma pergunta para o Walter, né Evandro? Aí parei para o nosso bloco. Era o seguinte, a pergunta que eu fiz. Como é que você reagiu com o pessoal do Atlético? Alegou o que para te tirar do time nos últimos jogos? Olha, o que ele falou. Ele falou bem assim, o Hades, né? Sim, o Hades. Falou para mim bem assim. Depois dos seis jogos, falou que não tinha chance mais de... De escapar. De escapar da zona. Ele falou que corria o risco, a qualquer momento eu podia me machucar. E o valor é muito alto e ele ia dar conta de pagar meu salário. Se você se machucasse. Se eu me machucasse, porque automaticamente eu tinha que renovar. Se fosse uma contusão séria, né? Isso, séria, entendeu? Aí eu conversei com ele e entendi totalmente. Eu falei, tudo bem. Fiquei chateado. Podia estar de boa, porque querendo ou não ia receber, tudo certinho, só que eu quero jogar, queria jogar. Eu queria mostrar meu futebol. Mas, porque seis jogos muda muito. Se eu jogo no brasileiro, é muita coisa. Só que eu entendi ele também, o lado dele também. E eu respeitei, fiquei na minha... Inham lá, treinando e todo o respeito ao Atlético e... Esse ano foi pior para você? No Atlético ou no Goiás? Esse ano? Olha, no Goiás foi difícil tudo o que aconteceu, né? Com certeza. E o Atlético só tem que agradecer que me abriu as portas. Sem dúvida foi o Goiás, porque não esperava o jeito que ia acontecer. Eu que tenho um carinho muito grande para o Goiás. O torcedor que tem um carinho muito grande por mim. Tipo assim, teve gente que queria... Olha lá, Walter, gols seus em 2013. É importante demais. Dá saudade? Dá muita saudade. E tem gente querendo, tipo, tirar meu ídolo, mas não tem como. Tirar o que você deixou lá no Goiás, né? Que eu deixei, entendeu? Olha aqui, tem perguntas da galera também. Vamos lá, pessoal. Galera, Otos participa, porque festa de verdade pede Shop Otos. Você pode pedir pelo WhatsApp, o número está aí na tela. Vamos lá, com duas perguntas da galera aqui para o Walter. Daqui a pouquinho o Jean Damas também vai perguntar para o atacante Walter. Você sente alguma mágoa do Goiás, Walter? Se fosse chamado para defender algum clube na Série B, você aceitaria? Você torce para o Goiás ou o Atlético? É a pergunta do Rafael Araújo. Eu senti um pouco, sim, um pouquinho só do Goiás, porque, querendo ou não, foi um ídolo do time. Sou um ídolo do time. E o jeito que aconteceu. Eu acho que eu fiquei, na minha passagem, a primeira e essa, eu acho que eu fiquei dois anos e um pouquinho. Nunca você viu falar do Walter. A primeira vez que aconteceu aquele acidente. E o Goiás foi lá com muita coisa e soltou. O jeito que foi falado, entendeu? Você torce para o Goiás ou para o Atlético? Para o Goiás, sem dúvida. Porque o carinho que eu tenho, sem dúvida, é o Goiás. Se você recebesse uma proposta do Goiás hoje, você aceitaria? Hoje, no momento, não. Não? Não. Esperava dar uma esfriada? Isso. Na situação? Tá. Aqui, mais uma pergunta do pessoal. Walter, você tem alguma gratidão pelo Goiás? Torcido do Goiás participando em peso aqui. É o Wagner Viana participando. Eu agradeço o Goiás em 2012. Quando você te buscou no Cruzeiro. Me buscou no Cruzeiro, que... Por isso que eu vim para cá em 2016. Porque eu estava com a dívida no Goiás. Porque ele me tirou do Cruzeiro, não era ninguém. Eu era aquele menino da base do Internacional. E hoje, muita gente me conhece aquele de Walter do Goiás. Que foi em 2012 e 2013. Então, eu agradeço muito a todos os torcedores. Sim, em 2012, eu agradeço muito o Goiás. Mas aí, eu paguei. Porque eu larguei uma Série A. Para vir jogar uma Série B. Não pedi nada de salário. Não pedi nada de aumento. Nada de tipo... Vim porque eu precisava. O Goiás estava naquele momento. O seu Ale foi lá no Paraná. Ele, o presidente. E eu vim com o maior prazer. Jean, por favor. Mais uma pergunta para o Walter. Primeiro, parabenizar o Walter pelo casamento de amanhã. Eu sei o que o casamento pode fazer na vida de um homem. O casamento salvou a minha vida também. Eu também. Eu sou muito grato. Se eu tenho as coisas hoje, dois filhos maravilhosos é pelo casamento. Casamento, quando dá certo, é tudo de bom na vida de um homem. Walter, quando você se apresentou ao Atlético, você falou da sua situação do Goiás. E reconheceu que em determinado momento você ficou desmotivado pelas vaias do torcedor, pela cobrança indevida. E realmente não focou e não deu tudo que você poderia dar vestindo a camisa do Goiás. O que te desmotiva numa equipe de futebol? O que te motiva quando você está trabalhando? O que tira o seu desejo de dar o seu melhor? E o que aconteceu no Goiás especificamente que você baixou o nível do seu rendimento, o nível no treinamento, de concentração, para que as coisas não fossem um pouco melhor no Verde Esmeraldinho? Não, no Goiás o que aconteceu é que eu, no final de 2016, fui jogar um jogo na Serrinha e me machuquei. Aí eu cheguei em 2017, meio machucado ainda. Aquelas peladas? Isso, no final do ano que teve um aqui na Serrinha. Ah, foi que o Nonato jogou, fez gol no dia à noite? Isso, essas coisas aí, essa pelada. Aí eu cheguei em Goiás, eu não estava 100% bem, fiquei 20 dias, 25 dias, me preparando, não estava 100% e jogando uns jogos que eu não estava bem 100% ainda. O meu erro foi esse. E querendo ou não, o torcedor do Goiás nunca me vaiou. O vaiou foi dois, três, quatro torcedores que foi naquele momento, naquele jogo. Com a parecidência, né? Isso, tipo, foi só aquele dia mesmo, que nunca tinha acontecido. Mas um momento que o time também estava perdendo, um momento que o time estava mal. Eu entrei mal. Eu acho que o erro também é que eu fiquei muito no banco. Tipo, fiquei cinco jogos no banco e o jogo que eu entrei de frente, quanto o Rio Verde, eu fui muito bem. Eu não consegui jogar os dois tempos. Joguei o primeiro tempo, depois 15, 10 minutos eu saí. Eu acho que foi o ritmo de jogo, querendo ou não, o Léo Gamalco estava muito bem. E aconteceu, foi isso, que o Léo Gamalco estava bem e o Walter estava mal. Eu acho que o Goiás, eu acho que é pensar pequeno. Falou, vamos aproveitar o momento que ele tem um salário bom. Só que o campeonato do Goiás não é um e o brasileiro é outro. É totalmente diferente. Se você for pegar todo o respeito dos atacantes que veio para o Goiás, nenhum deu certo.